Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e não me procure mais Assim vai ser melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Se ainda tens, não sei Se ainda tens, não sei